Ei, torcedor do pauzão, se liga aí, se inscreva no canal, viu? Música Por que que você ganha esse jogo? Por que que ralar a pessoa no chão? No primeiro jogo, talvez não fosse o verecedor da vitória, por que? A gente sabe que a gente vai ter o nosso melhor, cada um tem consciência disso Então hoje vamos ser o verecedor, vamos pro futuro? Já cresceu, eu vou ser o verecedor Música 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 Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! A gente nunca se dá por satisfeito, vocês já tem isso como prática. Nós podemos melhorar e vamos melhorar cada vez mais. É importante os três pontos, a divisão é pegada. Lógico que a gente quer fazer mais, a gente quer sempre mais gols, etc, etc, etc. Então vocês estão parabéns pela entrega, pela postura que faltaram no segundo tempo. E eu espero que a gente faça o terceiro tempo desse jogo, com a mesma postura que a gente contou no segundo tempo contra o Figueirense. É importante vencer para a classificação entre os oito, porque conta muito trazer o segundo jogo para dentro de casa para a decisão. Um, dois, três, moleque!